Fala galera, Russell Polar aqui, trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu trago Caça vs Caçador a pedidos do Marcos, que é Trikir vs Tiranossauro Rex, uma luta clássica entre esses dois titãs pré-históricos e eu estou aqui agora com o Illudius, eu vou deixar a visão dele aí na descrição, então acessem lá pessoal, confere, deixe seu like e hashtag vim pelo Russell, opa, tem um Carnotauro, mas não é esse aqui que a gente vai enfrentar sai Carnotauro, vai para lá, vai para lá, o Carnotauro está me intimando, que isso, pediu ajuda, está pedindo clemência, isso, vaza Carnotauro, vaza, onde é que está o Tiranossauro, ali ó, vou enfrentar ele então, vem o Tiranossauro eu vou mostrar quem manda, e ali ó, ah não, lá vem ele se abaixar, parece o Boyka não adianta usar essa técnica aí, eita, vem para cima, e deu uma chifrada nele, deu uma chifrada nele, quebrar a perna, vou quebrar a perna aí, aí ó, aí, aí galera, será que a gente vai ganhar, não, ah morri, mas eu acho que quebrei a perna dele, acho que eu quebrei a perna dele mas pelo menos ele está quase morto galera, vamos ir para, lembrando que são 3 rounds no caça versus caçador, vou aqui pegar outro dinossauro quer dizer, o mesmo dinossauro, só que outra skin, deixa eu ver, qual, qual, vou pegar essa aqui mesmo essa aqui ó, mais bonita, vamos lá galera, tem mais 2 rounds, dá para ganhar, dá para ganhar opa galera, achamos aqui o Iludius, lá está ele, agora é o segundo round, ele já deu respawn para curar a vida dele, né e já está vindo para cima, o cara nem espera vamos ficar meio agora na defensiva, a gente estava muito agressivo, vamos ficar meio na defensiva vamos adotar uma estratégia diferente para tentar pegar ele agora, ele está vindo de frente aí, vamos encarar, opa, opa, lá vem ele, caralho, ele esperou, nossa, que safado, ele esperou usar o taunt e travou, aí, ah, não acredito cara, ele esperou usar o taunt, pelo menos eu quebrei a perna dele ah, vou pegar essa aqui agora, vamos ver, aí ó, bora lá, ih, ouvi um grito já vamos ver pessoal, ele está aqui perto, 521, ele disse que está para cá, vamos ir, vamos vamos pegar ele de frente, vamos pegar ele de frente aqui vamos pelo mato, tentar dar uma emboscada nele de Triceratops esse bicho é lerdo, bom, eu perdi os dois primeiros rounds, mas né, o segundo foi sacanagem pô, o cara esperou usar o taunt e veio para cima ei, lá está ele essa vez eu não vou bobear, não vou deixar ele ele se sobressair agora vamos para cima vamos ser meio um agressivo na defensiva, ele vai esperar usar o taunt e eu não vou ele acha que eu vou usar, né, conheço ele aí ó aí ó, dei uma chifrada aí ó, ah não, agora a gente tem que matar pessoal ah, não acredito que a gente morreu de novo pô, não tem como ganhar de Triceratops, tiro anossauro é muito horrível é muito horrível, bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado, embora eu tenha perdido os três vitória chegou aí o iludes então abraço a todos, não se esqueça de deixar o seu like, comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês, eu estou aí atendendo a todos os pedidos, pessoal, e até mais tchau tchau tchau